Bem-vindo a Suzano Papel e Celulose, uma multinacional brasileira de base florestal que atua nas áreas de celulose, papel e novos negócios. Somos o maior fabricante de papéis da América Latina e a segunda maior produtora de celulose de eucalipto do mundo. Nossos mais de 8 mil colaboradores estão em nossas unidades industriais, escritórios nacionais e internacionais, laboratórios, centros de distribuição e em mais de 170 municípios onde temos presença com nossa base florestal. São mais de 1 milhão de hectares, sendo que mais de um terço corresponde a áreas de preservação. Integrando a preservação dos recursos naturais, a boa relação com as comunidades e o desenvolvimento econômico, plantamos milhões de árvores anualmente. Uma grande transformação só acontece com o time unido, por isso, adotamos um novo jeito de trabalhar, que chamamos de Juntos e Misturados. Essa nossa cultura colaborativa nos dá base para investir cada vez mais em inovações e novos negócios, como biotecnologia, celulose fluff, tixo e lignina. Para nós, essa transformação deve transcender nossos muros. Por meio de iniciativas socioambientais e do voluntariado, buscamos contribuir com a evolução da sociedade. Por meio do Instituto Ecofuturo, implantamos e mantemos bibliotecas comunitárias em escolas de todo o Brasil. Também gerimos o Parque das Neblinas, uma reserva natural em São Paulo, aberta à visitação, onde estimulamos a interação do homem com a natureza, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. Tudo isso reforça a nossa crença forte e gentil. Somos fortes para incentivar e mobilizar transformações que extrapolem os nossos limites, gerando benefícios não só para a empresa, mas para a sociedade e meio ambiente. Somos gentis para garantir que essas transformações sejam positivas para a sociedade. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa Suzano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL